Está começando mais um vídeo do canal VerTV? Se inscrevam-se, todos os dias vídeos interessantes para vocês. E eu que sempre falei mal da Universal, agora vou rasgar um elogio. Embora seja uma igreja neopentecostal, que eu não concordo com sua teologia da prosperidade e com a maneira de escândalos que vem causando, estragando para nós cristãos essa briga principalmente com o Valdemir e outras mais. A questão é que, embora tantas coisas que deixam a gente triste, por exemplo, aquela reportagem contra os pentecostais, do cair pelo poder de Deus, nesse momento eu venho justamente elogiar e pedir a Deus, e sei que você também, paz, amor, unidade, como orou Jesus ao Pai pedindo unidade da sua igreja, dos seus membros. Já imaginaram-se a Igreja Universal, a Igreja Mundial, a Igreja da Graça, a Igreja de Pastor Silas Malafaia, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, as demais outras tantas tradicionais, pentecostais e neopentecostais fossem unidas? Que força nós teríamos? Aliás, nós éramos, de 30 anos para cá, por ser os últimos dias, por estarmos no fim dos tempos, no fim dos tempos nós estamos nos deparando com a grande divisão e o sectarismo religioso cada vez mais avassalador, de maneira que faz com que os escândalos sejam cada vez mais comuns. Mas dessa vez eu tenho que elogiar especificamente o Bispo Guaraci, que deu uma resposta ao Padre. E eu também dei uma resposta ao Padre. E por incrível que pareça, a minha resposta está acirrada aqui a competição. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui que interessante. Cadê? Aqui. Olha aí. 114 pessoas gostaram do meu vídeo e 115 não gostaram. 8.850 pessoas viram. E os comentários são aqueles que eu já vou ler para vocês daqui a pouco. E que vocês vão ver a que ponto chegam as pessoas que são tão fechadas numa visão e que não deixam Deus falar em seus corações. Mas vamos ver aqui a resposta do Bispo Guaraci da Igreja Universal. Você vê que hoje, a maioria das pessoas por aí não trabalha para poder socorrer pessoas. Elas trabalham para tentar convencer as pessoas de que nós somos uma aberração. Tá. E aí, meu cara. Vamos avançar aqui. E ele deu piti no altar. Bom, deu piti. Eu gostei da expressão dele. Pois bem. 1 Timóteo 2, versos 5 e 6. Foi o motivo do Padre ter causado essa grande heresia e essa grande polêmica. Padre, que lamentável o senhor não entender um versículo tão simples. Precisa estudar tanto para ser tão ignorante e tão néstio. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo, Jesus, homem. Há um só mediador. Não tem Maria, não tem mediadora, não tem medianeira, não tem nada. É um e acabou. Pois bem. Em vez de ele obedecer isso, ele prefere nos chamar de soberbos. Mas vamos ver a boa resposta que o bispo deu para ele. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo, Jesus, homem. Muito bem. Vamos reter o que é bom desse vídeo. Mais adiante, ele coloca toda a fala do Padre. Que aliás, teve gente me criticando, dizendo que eu cortei as falas do Padre. Vocês não querem que eu coloque tudo também, né gente? Se eu colocar tudo, o pessoal não assiste até o fim. O pessoal tem costume de ir direto ao foco no YouTube. Ninguém perde muito tempo com tudo. A não ser aqueles que são mais detalhistas. Vamos colocar a resposta aqui. Cadê? Olha lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos revitar a vulgaridade dele. Boa, Zé Mané. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, Zé Mané. E com conceito bíblico, tá? Tá aí a passagem, senhor? Ele diz que a gente é super, ultra, mega power. E é isso mesmo. Porque depois que uma pessoa nasce de Deus, ele diz que ela foi feita em Cristo, é claro. Só um pouquinho menor do que ele. Não há uma diferença escandalosa entre megalomania e segurança por conta da nossa filiação. É aquele decalquezinho de para-choque de caminhão que tem no vidro de carro, né? Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Fazer o quê, né? Fazer isso aí. Nós não somos donos do mundo, mas somos filhos do dono por sistema de adoção. Não merecemos, mas ele achou por bem nos conceder o título de filhos amados. E quando o senhor diz, padre, que a gente não precisa de ninguém, não precisa mesmo, não. Não precisa. A ideia do evangelho é essa. Te tornar dependente de Deus, mas independente dos homens. A raiva de vocês é que vocês passaram séculos a fio fazendo as pessoas comerem nas suas mãos. Isso é verdade. A igreja católica quer dominar. É por isso que eu apusdei maçonaria, que aliás eu falo nesse canal, tem tanto ódio contra o Vaticano. Há um lado da maçonaria. Por quê? Que são os templários lá dentro. Aliás, esse filme Anjos e Demônios e o filme do Código da Vinte mostra isso. Porque o objetivo da igreja católica é dominar. É impedir as mulheres de pregar o evangelho. É impedir as mulheres de ter opinião na igreja. É dominar todas as áreas e ser a religião oficial do mundo. E aonde eles perdem território, eles atacam. Quem são eles para falar de soberbo? Se isso é a verdadeira ironia. Vamos lá. E eu pergunto para você. Quer dizer que orgulhosos somos nós? Você disse que a sua religião não é orgulhosa. Como é que alguém que conhece a Bíblia tão bem e a Bíblia que diz que Deus não faz acepção de pessoas consegue se estabelecer ou se afirmar como religião oficial? Não existe religião oficial. O evangelho é a religião oficial, não. E tomara que o dia em que nós tivermos um presidente evangélico, isso vai ser muito em breve, vai ser rapidinho, ele não siga a loucura de estabelecer. Porque vocês são religião oficial, por quê? E outra coisa, já que você tocou no assunto de Maria, vamos pegar um trechinho de uma conversa entre Jesus e a mãe terrena dele? Vamos lá, mostra aí para mim. Entenda, nós não temos nada contra Maria, não. Maria é gente boa, Maria é bacana. Não, é Maria numa mulher, claro, Deus nem ia trazer o filho dele terreno no ventre de uma perturbada, não tenha dúvida, ela era diferenciada. Mas não a ponto de ser glorificada como ele. Olha o trechinho da conversa entre Jesus e a gente. Venerada nem adorada. Aqui, né? Aqui, ó. Mulher. Mulher. Não. Para quem tem discernimento de espírito, isso fica claro. Porque ali, não era Jesus, filho de Deus, terreno, falando com sua mãe biológica. Era Jesus, Deus, falando com uma serva dele como outra qualquer. Então, ele não se dirigiu a ela dizendo mãe. Ele se dirigiu dizendo mulher. E perguntou que tenho eu contigo. Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos serpentes. Não dá ouvido a ele, porque quem manda aqui sou eu. Não. Ela disse, fazem tudo que ele, em outras palavras, obedece. Porque esse aí é o cara. Um abraço. Deus abençoe a todos. Chegamos ao final de mais um duelo dos deuses. Você pode discutir comigo por fazer questão de ser polêmico. Mas eu te provei por A mais B que Maria foi um docinho de coco. Mas só Jesus é Deus e além dele não há outro. Maria foi um docinho de coco. Mas só Jesus é Deus e não há outro. Pois bem. Eu fiz uma resposta aqui, menina. Dezenove minutos. Aliás, não uma, mas várias respostas ao padre. Até cansei de responder. Porque o prazer dele é atacar os protestantes 24 horas. Aí alguém disse assim pra mim aqui. Alguém comentou. Eu não vou achar agora o comentário. Mas você devia entender que o pastor Silas Malafaia e outros pastores estão unidos com esse padre contra o aborto, contra a eutanásia, liberar a eutanásia, contra a pena de morte, o homossexualismo, liberar o casamento gay e tal. Essas coisas não adianta ser contra. Não adianta o padre, pode lutar, fazer a parte dele, mas isso aí vai ser aprovado. Esse é apocalipse, esse é o livro de Daniel, vai ser cumprido. Esse aborto de anencefalos é só o comecinho. Lá na China já estão matando crianças com síndrome de Down. A eutanásia acabou de ser aprovada na Argentina. A pena de morte já é praticada em muitos países. Logo, logo, isso aqui é o fim de tudo. Nós estamos caminhando por fim. Esse mundo não tem mais jeito. Mas vamos lá. Tem alguns comentários aqui de pessoas que, como eu disse, está meio a meio aqui. 50% gostaram da minha resposta, 50% contra. Porque, aliás, o país é predominantemente católico, embora apenas 90%, apenas não, mais de 90% não sejam praticantes. Acho que uns 10% de católicos é que são praticantes. E olha lá. Os que têm a Bíblia, estudam a Bíblia, então, nem sei dizer precisamente. Mas é uma minoria, com certeza. Esse coitado que parece um Galvão Bueno, me chamou de Galvão Bueno, aqui é um tal de super. Deve ter fundado uma igreja para ele. Eu nunca fundei igreja. Aliás, eu estou com um livro que acabei de lançar, chamado, quer dizer, vou lançar agora no final do ano, estou terminando, chamado Eu Quero Uma Igreja. Que mostra justamente a podridão no sistema religioso, tanto da igreja católica, como da igreja evangélica. Porque padre não salva, papa não salva, pastor não salva, reverendo não salva, apóstolo não salva, ninguém salva. Só Jesus salva. Aí ele veio dizer assim, se você fizesse uma pesquisa do fundador da igreja católica, que tem dois mil anos, a igreja católica não tem dois mil anos. A igreja católica surgiu no segundo, terceiro século depois. E era uma igreja muito abençoada. Não tinha mariolatria, idolatria, pedofilia, não tinha. É isso que você tem que entender, meu irmão. A sujeira, a iniquidade, só entrou na igreja depois, com o tempo. Com os mandamentos de homens, com os dogmas. A primeira igreja católica, os primeiros 500 anos da igreja, os primeiros 5 séculos, nossa, o tempo de Agostinho, que maravilha, o tempo de Jerônimo, ô glória. Bons tempos. Hoje é hoje que a gente ataca o sistema podre. E, aliás, atacamos o sistema podre do protestantismo também, como a igreja universal. Como a igreja do Valdemiro, como toda essa palhaçada que a gente vê de pastores batistas envolvidos em maçonaria, presbiterianos envolvidos em maçonaria. Enfim, a gente está aqui para combater os erros. Não é pessoas, nem tampouco religião. A Bíblia diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Não é a igreja católica. A igreja católica não é religião oficial. É cuidar dos órfãos e das viúvas. Eu, como cristão, posso fazer isso. Você pode fazer isso sendo católico, sendo carismático, sendo protestante, sendo pentecostal, sendo pentecostal. Obedecer isso daqui que está a diferença. O problema é que os católicos nem têm essa Bíblia. Eu tenho uma avó evangélica e uma avó católica. Sabe o que a minha avó católica diz? Que a Bíblia foi escrita por homens e por isso que ela não lê e não obedece. É o que a minha avó católica diz com todo respeito. Então, quer dizer, de um católico dizer para mim que eu segue a Bíblia, que eu obedece a Bíblia, que a igreja ensina a Bíblia, é mentira. É mentira. Os católicos que seguem a Bíblia, se começarem a estudar a Bíblia, vão se converter e vão vir para o protestantismo. Porque a única religião que procura seguir a Bíblia, ainda assim como falhas, é o protestantismo. Falhas? Tem. Sistema? Tem. Aí teve um outro aqui que comentou assim para mim, por que você tem que estudar a vida de Lutero, que Lutero foi um beberrão, foi isso, foi aquilo. Irmão, os fariseus que chamavam Jesus de beberrão, para de ser julgão. Você não conhece a vida de Lutero. E outra, quem disse que foi Lutero que fez a reforma protestante? Quem te falou isso? Primeiro, meu irmão, a igreja nasceu com Pedro. Pedro não era papa, Pedro era pastor. A igreja católica só surgiu dois, três séculos depois. Então, associar a igreja católica à igreja primitiva é um erro. Segundo erro, nós somos a igreja de Cristo que veio de lá. Terceiro erro, a igreja ortodoxa também saiu da igreja católica. Os carismáticos também não têm afinidade, nem tanta unidade com a igreja católica. Entre os padres, a desunião e a guerra. Existem muitos padres envolvidos em maçonaria, arcebispos, ou seja, a igreja católica excomunga a pessoa que é envolvida em sociedade secreta. Quer dizer, vocês também não são unidos. Só parece uma hegemonidade, hegemonidade, né? Porque, você olhando assim, é a religião oficial, que tem poder, que está influenciada na política, né? CNBB ou Vaticano, que é um Estado, em vez de ser igreja. Nunca vi igreja ser Estado, Estado ser igreja. Mas, enfim. Agora, teve gente que comentou aqui para mim, por exemplo, da seguinte maneira. Aqui uma jovem, tão inteligente a ela em Lemos, ansiosa para ver algo útil, uma resposta à altura, mas nada havido que uma tentativa frustrada, muito fraco. Vai estudar, meu irmão, podreça de argumentos, assim. Não entendi o que ela diz ali. Não vi tamanha. Vou procurar algo que possui algo válido de tempo. Com pedaços cortados. Claro que eu cortei os vídeos. Você quer que eu coloque o vídeo inteiro, irmão? Ou minha amiga, cara, internauta, prezada. Você está errada, minha querida. Você dizendo ali, o seu modo de ver é tão pequeno, você tornou a mercê, as críticas bem maiores do que a minha. Paz de Cristo. Bom, primeiro, eu quero dizer o seguinte. Eu não coloquei o vídeo inteiro, porque, como eu disse, fica cansativo. Ninguém vai assistir tudo. Segundo, o vídeo inteiro está aí e não muda nada. Se você olhar de ponto a ponto, o vídeo é um monte de baboseira, de desespero de um padre que está perdendo fiéis e que quer se aparecer na mídia para mostrar que, de ter a ideia que nenhum padre teve até agora de partir para o ataque em vez de ficar na defesa. Ou seja, na ideia desse padre, a ideologia melhor é que o ataque é a melhor defesa. E o que ele está se equivocando. Por quê? Nós deveríamos se amar, nós somos cristãos. Com relação a você dizer que a minha visão é pequena, é porque eu fui ver, por exemplo, o seu histórico no YouTube e vi que você é extremamente católica. O que eu respeito. Todos os comentários que eu vi que você fez, avaliações, inscrições, você é fã desse padre. Respeito. Eu não estou combatendo o padre, estou combatendo a fala desse padre. E lamento muito pelas pessoas que vêm pedir para estudar patrística, gerônimo. Meu Deus, isso aí eu já estudei, já vi. Vocês estão errados, vocês sabem que estão errados. A primeira igreja é a igreja de Cristo, não é a igreja católica. Deus te abençoe.